Ou o Brasil desarma o itinerário patrimonial e fiscal do jeito que está galopando, ou nós vamos vivenciar problemas muito graves e muito complexos no país. Inclusive, especialmente, a deterioração final da confiança do nosso povo nas estruturas democráticas. Não é brincadeira um homem, foi meu colega, não tenho nada pessoal com ele, o Bolsonaro, está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela, ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. Então, ou nós abrimos mão... Obrigado.